Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma vingança de um ex-namorado muito peculiar. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Não estão falando de outra coisa aí, a não ser do novo filme dos Vingadores Ultimato. Tem gente que está até apanhando aí por dar spoiler, sendo expulso de cinemas, enfim, a galera está enfurecida. Críticas sobre o filme estão sendo muito positivas, né, o filme está tendo uma aceitação muito bacana. E tem um cara, né, ele terminou com a namorada dele e como vingança ele simplesmente foi lá e deu spoiler do filme Os Vingadores. Gente, a maturidade dessa pessoa é altíssima, né, porque que vingança é essa? A sorte é que ela já tinha assistido ao filme e aí o spoiler não serviu de nada. Depois eles acabaram até conversando e se entendendo, mas eu achei assim um nível de, sabe, uma pessoa bem madura mesmo. Ah, vou me vingar dela, vou dar spoiler. Gente, spoiler não é legal, né, assiste o filme, fica lá de boa, tem algumas informações que de fato acabam interferindo na experiência de quem vai assistir. Porque tem gente que não liga, tá, mas tem gente que liga e o fator novidade é importante na experiência que você está tendo ali no cinema, né, porque você não sabe do que vai acontecer, as suas emoções serão diferenciadas quando você assiste uma coisa sem saber absolutamente nada e quando você sabe alguma coisa já muda, entendeu? Então vamos manter aí as informações para nós mesmos, né, e conversar com quem já assistiu o filme sobre as cenas que você mais gostou e nada de ficar também mandando spoiler para eles, porque isso não é vingança, isso é criancice, né, é o que a gente pode concluir aí por essa atitude. Mas eu achei tão engraçado, mas tão engraçada porque tá aparecendo tanta história de gente que dando spoiler e apanhando e um monte de coisa acontecendo aí em relação ao filme que eu falei, não, é uma notícia engraçada que merece ser compartilhada. E você aí de casa, já assistiu ao filme, tá animado, gosta do universo Marvel? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante, fico muito feliz com vocês comentando, dando um like, compartilhando e ajuda muito o crescimento do canal. Me sigam lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Por exemplo, um clique em você, que está inscrito. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!